Wesley Aguiar é quem comanda a equipe sub-19 do Pato Basquete. Ele sempre faz algumas recomendações primordiais aos seus atletas. Não é mesmo o Patrick dos Santos? Conta pra gente, Pivô. Ele pede pra gente ficar bem unido, tanto dentro quanto fora da quadra. Chegar ao treino totalmente concentrado, sabendo o que tem que fazer, sabendo o que tem que realizar. Saber pontuar as coisas essenciais que ele tem colocado pra gente fora da quadra, pra gente aplicar dentro da quadra, pra gente demonstrar um jogo melhor, uma qualidade de jogo melhor, pra gente se tornar um elo. A equipe tem que se tornar um elo, a gente não pode sair fora de si. Todos nós temos que estar unidos. Trabalho de preparação que está acontecendo há alguns meses pra instruir e tranquilizar da melhor forma possível o time. A gente tá conversando bastante com eles pra ter tranquilidade, calma. A gente tá treinando todos os dias, estamos fazendo amistosos. Estamos fazendo tudo o que a gente pode preparar pra tranquilizar e dar suporte pra eles jogarem, tanto dentro quanto fora de quadro. Lógico, é uma ansiedade que é um campeonato brasileiro que eles vão jogar em casa. E isso aí gera uma ansiedade inevitável. Mas estamos tentando organizar bem e tudo vai dar certo. A avaliação é positiva do técnico com aquilo que a equipe está demonstrando. Estamos treinando bastante, estamos desenvolvendo, estamos no processo, estamos no processo. Eu acho que eles estão bem, eles estão muito bem, bem fisicamente, estão bem tecnicamente. É só controlar a parte emocional que a hora que começar a jogar o resto flui e vai embora. É grande a expectativa pro campeonato. A expectativa é grande, a gente treinou o ano todo pra isso, os quatro meses que a gente tá junto a gente treinou pra isso. E a expectativa é ganhar, o objetivo é a gente ganhar, chegar na final, classificar pra fase final, que é no Tijucas, no Rio de Janeiro, e ir pra cima e ganhar de todo mundo. O ginásio do César receberá todos os jogos do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-19, de 14 a 19 de maio. São oito times. Às 14 horas começa a primeira partida e às 20 horas a última. O Pato Basquete sempre joga no último horário. Com certeza a torcida vai ser mais um jogador na quadra. E a estratégia é jogo rápido, transição, muito passe, passe-corte, corte-passe. E nosso forte também é a bola de três, a gente viu no nosso primeiro campeonato que caiu muito a bola de três. Então o foco é esse, é transição e matar a bola. A torcida vai ajudar a empurrar, vai estar torcendo, os mecs vão estar jogando em casa. Eu acho que vai ter grandes jogos aqui a partir de terça-feira. Era uma responsabilidade maior pra gente, porque a gente tá jogando em casa com o nosso torcedor, alguns tem familiares aqui, então com certeza o nervosismo bate. E a responsabilidade aumenta mais, por trazer jogadores bons de fora, complementar com os ótimos jogadores que já tinham, pra tentar trazer esse título em net do Pato Basquete.